Amor, existe você e as lágrimas no olhar Você tira e escondeu Em seu coração você diz Deus Preciso de suas mãos E ouço sua dor de voz Me dizendo o que eu sou E virei Ele está adorando A dizer amém E pelo sangue que perdeu na cruz Livre Livre de hoje estou Livre do Senhor O seu grande amor Se não acabar O sonho dura a noite e maio A alegria sempre vem Logo pelo amanhecer Ouço sua voz Ouço sua voz me dizer Livre de hoje estou Livre do Senhor 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 Amém.